Fala Feirete, o desafio de hoje é o giro do dia dos pais, hein? Vamos convidar um cliente, o valor que cair na roleta, ele vai comprar um presente pro papai. Aguardo vocês, vamos lá? Pode ir? Pode ir lá. Sim, 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 sim. Cadê a animação? Vai lá, pode sair lá. Pai, eu te amo muito, o senhor é o melhor, sempre falo pro senhor, o senhor é o meu herói. Te amo. Ah, papai de ama. Te amo. Vai, vai, 50! 50! Oi, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos os integrantes, participantes do pessoal da Feirinha da Concórdia que me concedeu, né, esse prêmio na roleta no valor de 50 reais pra presentear o meu esposo, né, como todos sabem, amanhã é domingo é dia dos pais, né, e aí eu quero agradecer a ele por ser esse pai maravilhoso, né, carinhoso por cuidar tão bem de mim, dos meus filhos, né, dos nossos filhos, que tem mais do que tá na creche, não está aqui no momento, são três, né, e por ser esse bom marido, esse ótimo pai, e agradecer a todos vocês, e vem cá, amor, que eles vão entregar o seu presente do dia dos pais. Entrega o papai, amores. Tá com vergonha. Tá, feliz dia dos pais. Música Vá lá. Música 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 Obrigado, pai, por sempre estar com a gente, me ensinou a ler e escrever, e sempre estava comigo desde pequenininha, e a gente escolheu uma brusa, como está frio, para você. E também uma brusa de frio, que eu espero que você volte para a academia, meu parceiro de academia, que é uma brusa fininha, e feliz dia dos pais. Obrigado, pai. Obrigado. 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 1,2,3,4 ai vai 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 pode 5M ta ótimo é pai tchau, feliz dia do pai obrigado vem agora vem 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 que seria vindo pai obrigado Deus abençoe ai sim obrigado e para vocês que chegaram até o final do vídeo comenta ai eu amo meu pai tchau 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 tchau